Bill Gates está bem empolgado com os avanços da inteligência artificial dos chatbots, inclusive para o uso na educação das crianças. Vamos dar uma olhada. Tecnologias de inteligência artificial, como a do chat GPT, poderão ser usadas na educação das crianças. Por exemplo, ensinando elas a ler, escrever e fazer contas de matemática. Quem diz isso é ninguém menos que Bill Gates, fundador da Microsoft. E isso não deve demorar para acontecer. A inteligência artificial no ensino das crianças, segundo o empresário, será possível nos próximos 18 meses. Ou seja, estamos falando de algo que pode acontecer em menos de dois anos. Para Bill Gates, os chatbots atuais já influenciam bastante na hora de ler e escrever. Algo que deve ajudar os alunos na leitura e na escrita, como nenhuma tecnologia conseguiu fazer antes. O empresário também aponta que a inteligência artificial não vai tomar o papel dos professores humanos. Ela vai servir como uma tecnologia auxiliar. Por exemplo, dando feedbacks sobre como a criança está escrevendo. Agora, quando o assunto é matemática, Bill Gates vai um pouco além. Ele diz que, atualmente, já existem ferramentas muito boas que, caso fossem adotadas totalmente, fariam mais progresso na hora de ensinar as crianças a resolver equações do que foi feito nos últimos 20 anos. Uma das iniciativas mencionadas pelo empresário é a da Khan Academy, que desenvolveu o KhanMigo. É uma espécie de professor virtual alimentado pelo modelo de linguagem GPT-4 da OpenAI. O projeto vem sendo usado no ensino de matemática, ciências, humanidades e redação. E uma aguardada novidade está começando a chegar ao WhatsApp. Vamos ver. Nas últimas horas, usuários do WhatsApp no Brasil compartilharam nas redes sociais terem recebido uma novidade muito aguardada no aplicativo, a transcrição de áudios. O recurso, basicamente, transforma em textos áudios que a pessoa recebe no bate-papo. Por que? Tu foi dormir tarde? Ele está em testes no WhatsApp já faz algum tempo, segundo o portal Wabeta Info, especializado no mensageiro da meta. Ao que tudo indica, uma porção de usuários no Brasil percebeu a novidade e mostrou bastante entusiasmo no Twitter, por exemplo. Até o momento, o WhatsApp não anunciou oficialmente a chegada da transcrição de áudios. Em compensação, essa semana, outras novidades interessantes foram apresentadas pelo aplicativo. Uma delas foi um pacote de figurinhas com animais de estimação em estilos bem variados. A outra, um pouco mais funcional, foi a permissão para o internauta usar a mesma conta no WhatsApp e até outros quatro celulares ao mesmo tempo, tanto no Android quanto no iOS. A outra, um pouco mais funcional, foi a permissão para o internauta usar a mesma coisa. A outra, um pouco mais funcional, foi a permissão para o internauta usar a mesma coisa.